Esse shake é ótimo, hein? Nossa, esse shake me deu um negócio. Olha, eu tô outra, sabia? Olha, o shake é ótimo. Nossa, o shake é ótimo. Nossa, o shake é ótimo, tá? Olha, maravilhoso. Eu fiz a roupa, eu lavei o banheiro. Olha, tá ótimo essa roupa. Tá tudo bem, querida. Tá tudo ótimo, o shake é ótimo, sabia? Eu tô vendo. Esse shake é ótimo. Ó, ó, shake, ótimo, shake é ótimo. Shake é ótimo, hein? Tá repetitiva, né, mãe? Nossa, eu tô mesmo, sabe? O shake é ótimo, ele é ótimo. Meu Deus do céu, atiro! Passa, mãe! Meu Deus do céu! Caramba! Olha aqui. O que foi isso, mãe? Peguei a bala na mão. Tem outra aqui, ó, no dance. Mãe, quantos efeitos especiais. Eu tô assim, eu tô ótimo. Esse shake é ótimo. Mãe, você não tá tomando shake demais, hein? Não, 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 não. Parece que eu deixei bem claro que tinha que tomar duas vezes ao dia. Duas, tá. A senhora tá tomando direto, esse shake tá dentro... Me dá essa garrafa aqui. Não, não, não vai pegar. Não, para! O shake é meu! Ai, mãe! Ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe! Ai! A minha garrafa é minha vida! Me dá aqui essa garrafa, mãe! Tem que ter um pouco de limite, dona Graça, mãe! O shake é meu! O shake é meu! Ele é meu! Misericórdia! Gracinha! Descompensava! Eu, hein? Fazendo essa força que você tá fazendo, você não vai tirar poeira do chão, não. Você vai tirar e é petróleo! Ah, que velho bobo, hein? Ah, piada de onde de onde? Ah, por favor, né, macia? Pera, pera! Nossa, macia, tu me deu uma tesão, sabia? Não, não, pega tua chulapa, foi na minha chubaca, vem, vem, vem! Pera, 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 pera! Deixa pra depois! Deixa pra depois! Não, eu tô com um canal aqui no dente me latejando! Eu também tô com um canal aqui latejando! Vem, 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 vem! Pera aí, mano, não dá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem, 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 doutor! Vem brinca comigo, vem, doutor! Vem brinca comigo! Tá sério, hein? Tá com tesão no moço? Tá sério? Ela vai machucar o coitado, gente! Meu irmão! Ih! Como é que tá tocando o telefone? A cabeça me deixa em que... Hallelujah! Ai, escroto! Vai! Vai! Sim, Michael Mahoney Jackson! Hallelujah! Oi, Sheilu! Eu não me acredito, Sheilu, que coisa forte! Não, eu não acredito! Que barbaridade! Mas eu não concordo! Acima de tudo, eu não concordo, Sheilu! Gente, vocês não vão acreditar! A Vigilância Sanitária interditou a fábrica que tava produzindo o shake, gente! Meu Deus! Disse que encontraram substâncias psicoativas e tóxicas no produto! Oh! Que forte, né? Forte! Não, e agora eu tô sem trabalho! Não, o pior não é isso, né? O pior é a mãe, que deve estar sendo neurônio a essa altura do campeonato! Ela tá muito louca! Ela tá comendo a orelha! Ai, coitada! Bem que o Sheilu falou que o shake tava dando dependência nas pessoas! Gente, eu também acho que tá tendo um exagero aí, que eu acho que ela nem tá tão baruca assim! Cadê meu shake? Acabou! Cadê meu shake? Acabou! Acabou tudinho! Acabou tudinho! Acabou tudinho! Acabou o shake! Acabou o shake! Acabou o shake! Acabou! Presta atenção! Mãe, falaram pra mim que o shake não tá fazendo bem as pessoas... Ah, quem? Que tá deixando as pessoas alteradas! Eu tô acho! Eu tô normal! Não parece, querida! Eu tô normal! Me dá! Não tem mais shake! Acabou! Acabou! Acabou o shake! Vocês me infernizam! Vocês me infernizam! Vocês vão beber a porra do shake! Aí quando der a porra do shake, você não quer acabar com o shake, porra! Olha aqui, querida! Ah... Temos! Padinha de frio, padinha de queijo, pode comer tudo! Acabou! Acabou! Eu não quero farda! Mãe! Eu quero o meu shake! Cadê meu shake? Quem é? Eu quero o meu shake, porra! Mãe! Foi preciso! Meu Deus! Eu tô com os filhos de arroz, porra! Mania que pode ter que ficar jogando arroz em casamento, hein! Gente passando fome jogando arroz! Abra, porra! Enfim casado! Boa! Oi, boy! Você sempre quis casar, né? Não, eu sempre quis ficar rica! Ai, verdade... Mãe, olha, agora que a gente vai ficar rica, eu tô tão realizada! Eu tô tão realizada! Eu tô me sentindo tão feliz! Eu tô tão feliz! Eu tô me sentindo tão mais linda! Eu tô tão... feliz! Mas vem aqui, ó! Cadê o bed dos noivos? Cadê? Beija! 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 Cara, cara! Beija porra nenhuma! Beija porra nenhuma! Beija porra nenhuma! Esse abacão de estar manduado na minha cara, eu, hein! Beija nada! A única boca que eu vejo na minha frente é agora a boca do caixa saindo um monte de dinheiro pra minha filha! Que que é isso? Parece até que você só tava querendo a casa da Zona Sul, né? Não, tava querendo a casa, carro importado! O meu passeio no Beto Carreiro World! Tchutcha! 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 Gente, vamos aprender só agora a falar mais baixo? Porque é assim que rico fala! Baixinho, baixinho, baixinho... Eu vou falar no volume que eu quiser! Ah! Porque agora o dinheiro é meu! Tá bom? Bacana! Psiu, 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 psiu! O dinheiro não é céu! O dinheiro é meu! Não, o dinheiro agora é nosso! Porque a gente é casado no papel passado! Toma Leite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, minha comunidade! Boa noite! Boa noite! Minha comunidade é aqui que se encontra o mais novo ganhador do prêmio! Mas quem é? Ele! Quem é? Eu porque nós é casada em caminhão de bens. Comunhão de bens! Não, é caminhão mesmo, porque o dinheiro que eu tenho vai ser um caminhão de móveis chegando. Tá bom? Caminhão do Faustão! Ô, louco meu, essa feira aí, bicho! Por favor, por favor, eu gostaria de ver o bilhete pra fazer a devida vergonha! O bilhete, o bilhete. Abre do você! O bilhete! Esse bilhete é melhor! O bilhete, o bilhete. Dá com esse bilhete. Olha... O bilhete está ok. Por favor, um documento. Um documento para poder... É você, olha o documento. O documento é o documento. Olha o documento... Ah, tá tudo certinho, tá tudo certinho. Então está aqui... O mais novo rico, seu Brasil! O mais novo rico! Parou, parou, parou! A polícia! A polícia! Olha ele aqui, olha ele aqui! Meu Deus do céu, eu sou o que faltava. Senhora, por favor, sai da frente dele. Mãe, não me abandona, pelo amor de Deus! Calma, ele! Está falando de tudo, está falando dele, pô. Tá, tá. E qual é o maior esquema de jogatina ilícita do país? Não, vocês não podem fazer isso com ele, não! Eu sinto muito, mas é lei. Jogo de azar é crime. Azar? Azar, porra nenhuma. Quem está trazendo azar é você. É. Sujou o carrinho trazendo sorte, pô. Pensa, é! Caramba, é! Você não me aponta! Pensa, é! Por que que isso? Eu quero essa borracha! Pelo menos você ficou com esse cheque, né? Graças a Deus, foi o mesmo cheque, sabe? Marquivou quem, canário, sinceramente, hein? Meu Deus, me levaram com tudo agora, gente. Como é que agora eu vou? Meu carro é importado. E agora como é que eu vou ver o tigre de olho azul do Beto Carreiro? Caramba, eu tô arrasada, sabe? Vem do meio, vou embora, ó. Deixa eu na boca. Ah, deixa eu te arrasar, né? Olha, eu vou falar, meu. Que solavanco da vida, né? Olha, vocês sacanais, eu tô me sentindo acabada, sabe? Eu também, mãe, tô acabada. Mas isso tu já é, né? Coisa da vida, né? Olha aqui, mãe, dinheiro não traz felicidade, não, sabia? Mas também quando eu te cheiro, ela leva tudo. Ah, pera... Eu já posso falar pras minhas coregas que eu sou vegana, né? Porque eu não vejo carne nessa casa há um tempão. Para de falar isso, tá maluca? Quer que os vizinhos pensam que nós é pobre? Mas eles já moram aqui há um tempão, eu acho que eles nunca perceberam. Cala, tá bom. Sei lá, por favor, eu nunca te pedi nada. Meu canal vai ser um sucesso. Ah, não vai me ajudar? É. Então tá bom, eu sou palhaça, eu vou te bloquear. Ridícula. O que que foi, Maiko? Ninguém quer ser modelo no meu canal. Ninguém vírgula. Não. Porra, Maiko. Não. Maiko, ó, eu posso ser sua modelo? Qual a pura propaganda, tu cagovarsa? Podia fazer propaganda de pomara de hemorróida. Quer dizer que tu acha que eu tenho cara de farmacêutica? Não, de hemorróida. Mas, Brit, você sabe que você tem razão, porque assim, eu te maquiando pode ser igual àquele quadro, transformação. No caso da Brit, é desobsessão. Deixa eu falar uma coisa agora, mudando de assunto, hein? Ó, fui lá no puxadinho da Marraia pra tentar pegar uma comida, elas trancaram o armário com cadeadas putas. Não consegui pegar um chocolate lá. Aí tá lá, ó. Cheio de coisaraia que a gente sentiu pra comer. Mãezinha! Olha o que que eu trouxe pra senhorinha. Aí, ó. Eu vou botar. Nome da casa, nome da casa. Gente, Guaraná, sacote. Caramba. Dente condensado, chão de dentro. Gente, há quanto tempo que eu não vejo isso aqui em casa. É, pois é. Eu quero todo mundo de barriga cheia. Ah, é bom, meu K-pop só tem barriga cheia. É verme ou gravidez, né? Aliás, eu queria pedir... Você não tem uma condição de um dinheiro? Bah, que eu queria comprar um... Um liquidificador novo. Que o meu quebrou o copo. Mamãe, o que que eu não faço pela senhora? Me diz. O que que eu não faço? Aqui, ó. Toma aqui pra senhora comprar o copo do liquidificador. E isso aqui pra senhora comprar o ferro de passar roupa que eu sei que a senhora tá precisando. Ô, glória. Isso é uma benção, né, filho? Não, por Deus do céu, benção. Messa na terra. Olha aqui, é bom porque eu não gostava mais passar roupa com panela quente. Terra dando tendinite. É, imagino, imagino. Eu já não conseguia me masturbar. Olha aqui, tá menino muito. Trabalhador, trabalhador. Trabalhador? Eu não sei o que fez a senhora ficar cega desse jeito. O dinheiro? Eu vou descobrir o que que o Pablo anda e se meter. Ô, bicho invejosa. É? Cara feia pra mim é fome. Come aqui, filha, pra ver se resolve. É, não resolveu, vai lavar a louça. Olha, isso aqui mais me chateia é que eu me desgasto por vocês. Eu pego pesado, mais pesado que o sutiã da Brit. Eu coloquei o nome de vocês de artista. E o único filho que me dá o orgulho, que me tira do desassossego, é o Pablo, meu filho melhor. Era o Pablo. Porque eu, ó... Passei no teste da novela. Eu passei! Eu passei! Eita! 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 Meu Deus! Maicon! 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 O que foi? Para! Tá. Olha eu! Ai, gente, meus pais não estão bambiando, tá escurecendo tudo. O que foi? Sério, gente, eu não tô passando bem, sério. Ele tá muito feliz. Ai, meu Deus do céu. Maicon! Tadinha, não faz isso com ela. É da praia. Isso é uma bicha feiticeira. Isso é uma bicha feiticeira. Mãe, me dá parabéns! Parabéns! Eu sou sua meninota. Parabéns, minha meninota. Sempre trabalhando com a torrinha, mãe. Ai, eu queria o tanto ser famosa e aparecer na televisão que nem a Sara. Tá aqui, ó. Pra televisão sair do ar? Ô, Sara! Sarinha! Tira uma foto com o irmão aqui pra postar no Insta. Não posso, não. Eu não posso ligar a minha imagem à sua imagem. Caraca! E depois que virou artista, tá toda metida. Tá vendo, mãe? Ah, e esse corretor já era toda metida. Toda metida. O Pabllo tá certa, tá, Sara? Cade, que é desde o dia que tu foi fazer esse teste pra novela que tu tá estranha, tu tá estranha até hoje. Ah, é? E desde o dia que você nasceu, você tá estranha, tu tá estranha até hoje. Fica esse argumento. Agora farou-se, entendeu? Primeiro o Pabllo, depois a Sara Jane. Eu só queria que a senhora sentisse um pouquinho de orgulho de mim. Eu também. Mas como é que é? Como? Um homem com cara de mulher. Uma mulher com cara de cão? Olá! Olha aqui, eu vou ter que ir agora porque eu tenho que decorar umas falas. Ai, mãezinha, me ajuda. Tá, você ajuda. Filho, você já tá falando com os artistas? Sim, alguns. Você encontrou o Luciano? Encontrei. O do nariz, o Hulk? Sim. Fala com ele, eu queria fazer que ele fizesse um lado oscilar aqui pra gente. Tá, ele tava até olhando pra mim. Mentira. Tô te falando. É Angélica. Olá, Gabi. Alô, alô. Teste som. Ei, ei, ei. Som. Aqui, mais retorno aqui, não tô ouvindo minha voz, hein. Retorno pra ele ali, ó. Retorno tá chegando. Brilho, brilho, brilho. Mais brilho pra banda. Brilho já chegou. O brilho. Sara, sabe aquela minha filha? É minha filha, sim. A gente tem uma coisa muito incomum, sabe o quê? Botar a boca no microfone. Tá, tá bom, Graça. Tá bom. Ô, Maico. Peraí, Maico. Aí o pessoal tá precisando. Gente, calma, gente. Calma que eu sou só um. Vamos dizer... Calma, espera, meu Deus. Caracidade. Olha, pelo amor de Deus, tô querendo minha esfirra aqui. É três horas que a esfirra não chega. Meu Deus, até tu, mãe. E eu, hein? Pra que ajudar? Se pode atrapalhar, né, dona Graça? É, né? Porque se fosse linguiça eu chegava rapidinho. Agora a esfirra demora. Gente, chega. Chega. Movimento. Chega, chega. Agora atenção a todos. Tá. Esse estabelecimento eu tenho prazer de apresentar. Eu fico até assim, emocionada. Porque eu conheço pessoalmente, sabe? Essa internacionalmente nacional. Marraia. Marraia! 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 Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por quê? Mas tem que me prender, tem que seduzir. Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que sempre é o seu dispor. Por um seguro de amor. A gente vai dar uma pequena pausa aqui de 30 minutos. Ué, gente, é assim. A artista é assim, Keiko. Não tem dono nenhuma. Só faz artista é assim. Artista faz assim, desse jeito. É, não, pelo amor de Deus. Sara, Sara, que... Saiu de dentro de mim, sabia? Aham. E ela sempre foi cabeçuda, larga. Então quando ela saiu, saiu, olha, me deslacerando. Foi. Eu estou tendo que fazer reconstrução labial. Tá bom. Porque eu fiquei assim, ó, com a boca do Coringa. Tá bom, tá bom, tá bom, Graça. Não precisa falar mais nada, não. O que que é isso? Você tá louca? Vai espantar os meus clientes. Ai, desculpa. Para com isso. Chega, não tem mais papo, não. Tá? Vamos começar. Já passou cinco minutos. Vai voltar. Vai voltar. Eu queria cantar a lua vai, a lua vai. Aqui a gente não aceita pedido, senhora. Não aceita pedido. Ai, toma! Não aceita pedido, vai. Uma coisa chata. Vamos lá. Que coisa legal. Tá se divertindo, querido. Tá, que bom, viu? Coxinha, três reais. Latão, cinco. Minha mãe estrava quando ela me fez. Ai, 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 ai. Meu mundo para quando na minha cama desce. Ai, 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 ai. Tindo sua roupa, sei que ela deseja. E hoje a lua tá ceia. Lua tão bela sereia. Hoje a noite incendeia. Hoje a noite incendeia. Ai, 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 ai. Ela incendeia. Ai, 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 ai. Incendeia, incendeia, incendeia. Bonito, né, Marraia? Bonito, né? Tô aqui admirando. Não, tá tudo bem. Tô fazendo nada aqui, não. Pelo que eu saiba, era pra você cantar no bar. Não cantar a dona do bar, não. Essa daí. Performance, Sonaira. Que isso? Tô vendo. Para com isso, tá? Para de escândalo, querido. Isso daqui é uma coisa família. Todo mundo... Que que é? Você não se garante, não, Sonaira? É isso, meu emocionário. Isso aqui é arte, minha querida. É arte. É arte. É arte. É arte, né, Brit? Eu conheço um monte de artista aí que adora fazer o teste do sofá. Eu? Até... Ah, falou a puritona. Vai me dizer que não vai fazer o teste do sofá. Não se empaixar e fofar com uma mesa e dói. Essa porra! Não! Não! Agora vai ter, ah não! Vai me dizer, ah não! Que agora ela vai ter, ah, queridona. Ah, minha querida! Bri, isso aqui é tendência das blogueirinhas, tá? Porque ele funciona assim, como rímel, delineador, sombra, coqueluche, coisa toda, sabe, batom. Ai, Maicon, batom aqui no vermelho, que é a cor da mulher fatal. Amor, olhar pra sua cara já é bem fatal. Acabou, Maicon? Pronto. Tá. Tá bonita? Tire suas conclusões. Maicon, tu arrasou, viado! Maicon, com essa maquiagem eu posso fazer qualquer campanha. Que campanha, Brite? Com essa cara, a única campanha que você pode fazer é aquela de fundo de cigarro. Tu já postou o vídeo? Tá louca? Imagina, se eu postar esse vídeo, eles vão me denunciar por mau uso. Ô, Maicon, eu acho que você tá se estressando demais com esse negócio de inveja de Pablo e de Sara, tá? Isso ainda vai acabar contigo. Você tá me tomando com... Isso vai acabar comigo, mas antes eu vou acabar com certas pessoas, Brite. Calma aí. Maicon, o Pablo tá fazendo coisa errada. E agora? Não, amor, eu vou fazer o que meu coração manda. Alelu! É da polícia? Maicon, a Rony Jackson. Se eu queria fazer uma denúncia anônima... Não. Se eu sou anônima, querida, o que que é? Lembra do Pablo Escobar? Pablo Escobar... Tá dando voltinha aqui na comunidade de novo. Aham, aham, tá bom. Linda com isso. Beijo, tchau. Pronto, falei tudo. Maicon, não acredito que tu denunciou o Pablo. Ele não vivia me denunciando quando eu fazia calapéres aqui na comunidade? Claro, tu tinha três anos. Isso não veio ao caso. Agora eles vão ver quem é a queridinha da mamãe. Bicha ordinária. Extraordinária. Se fuxu, pá. Se fuxu, pá. Então, filha, aproveita e manda um beijo pro Caló de seu Rimonde. E também manda um beijo pra Marciliana Rui Barbosa, tá? Marciliana? Inclusive, até queria falar com aquele menino de sorte, o Falso Silva. Porque ele é rico e só trabalha uma vez na semana, né? É isso. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Pode sim. É que a minha filha vai virar atriz de novela. E você, a piranha da favela. Ah, eu sei. Olha, eu só vou relevar, sabe por quê? Porque a Sarah é muito minha amiga e ela vai fazer a novela agora. Então, eu quero te convidar pra tomar um drink. E nem precisa pagar. É só postar o estabelecimento no teu Insta. Ai, sorry, sorry, bebê. Mas eu não vou poder. Não tô acostumada a frequentar a boteco, entendeu? Eu sou mais uma onda de Wesley safadão. Só vou se for de camarote. Fantástica. Com licença, que eu vou gravar a novela. Tá metida, hein? Tá bem metida. Vai, vai. Ela vai saber até quando vai durar, né? Esfrega na nossa cara. Ridícula. Ela esfrega mesmo na tua cara, porque ela pode. Tu vai esfregar o chão com pano de chão. Ah, por que eu, mãe? Porque tá desempregado. Tá bom? Palhaçada. Vai onde, mãe? Olha ali, ó. Tá fazendo ali, ó. O quê? A tua vida. Tu foi cuidar da minha, eu tô fazendo existar. Tá bom? Eu vou agora dar um rolê na comunidade, porque eu vou falar pra comunidade inteira que a minha filha foi contratada pela Vênus Fratinada. A Grobo. Prim, prim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém dançando assim. Vai, vai, vai. Aham. Foi sim, seu Fausto. Na verdade, ela não tinha verme, porque ela tinha anticorpo, mas ela teve piolho. O piolho eu matava, eu não matava, era a Arlêndia, porque era filhote. Ela tinha a Lêndia farofa, que sacode a cabeça, vem aquela farofa. E eu, pra reciclar, eu pegava uma cambuca e catarra, porque eu picava um pouquinho de cebola, botava com manteiga e ou azeite de oliva e fazia uma farofa. Qual o problema? Tem gente que come tatuí e eu comia Lêndia. Ô, mãe, o que que tu tá fazendo, mãe? Tava testando pro arquivo confidencial, ô, louco meu. Bobeira. Ai, eu tô exausta. Chega, chega que eu já vinha falecer. Tô morta. Tá bom. Eu respeito. Gente, você tá aqui. Ô, mãe, não, eu queria só falar um negócio com vocês, antes de começar. Começou na fera, vai lá, vai lá, presta atenção. Ué, ô, Sarah, essa mulher de costas aí perada é tu? Que horas que ela mostra a cara? Então, mãe, era isso que eu queria falar com a senhora, sabe? Porque, assim, na realidade, eu fui contratada pra ser a dublê de corpo da Roberta Rodivisa, que ela tá ligada no Portugal. E aí não vai aparecer minha cara. Para de rir. Essa bicha feiticeira. Para, Maculha. Eu tô com vontade, mas eu não vou rir. Para de rir. Para de rir, a senhora não acontece. Para de rir, Michael. Michael, tenha piedade. Como é que vai ficar a minha cara agora com a especial comunidade, como te falei pra todo mundo que tem a ser famosa? A vergonha que não vai ser, faça pra dentro. Mãe, não é só a Sarah que te faz passar vergonha, não. O Pablo também, que eu andei descobrindo o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo? Aqui eu não vou falar, aguarde imagens. Gente, falando em Pablo, olha o Pablo na televisão. Meu Deus do céu! Gente, o Pablo tá bombando. Só se fala nele na comunidade. Mãe, gente! Mãe, gente! Porra, tá chata. Mãe, para com isso agora, que também não adianta ficar desesperada. Quem que tá desesperada? Tu é feliz, tu é de mais felicidade. O único filho meu que virou pra mídia. Meu Deus do céu! Eu vou agradecer. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E eu só queria ficar famosa.